Agora a gente traz oportunidades aí na área da cultura, que a Prefeitura Municipal de Assis, através da Secretaria Municipal de Cultura, abriu as inscrições para a Escola de Canto Coral, aqui da cidade de Assis. Para a gente explicar melhor sobre isso, nós vamos conversar com o Emerson Gonçalves, ele que é secretário municipal de cultura aqui do município, para falar para a gente como é que faz para participar desse trabalho maravilhoso que é realizado aqui na cidade há muito tempo, para fazer parte do coral aqui de Assis. Bom dia, Matheus, bom dia a toda a equipe do Assis City, toda a população que nos acompanha. É isso mesmo, quem quiser cantar, participar do coral municipal, as inscrições estão abertas. É importante informar, tem que ter 15 anos completos para frente, para poder participar a partir dos 15 anos. E as inscrições são de forma presencial na Escola Municipal de Música, que fica situado na rua João Pessoa 50A e aberto das 8 às 11 da manhã e das 13 às 17. É importante apresentar os documentos, a cópia de RG, a carteira de vacinação do Covid-19 e um comprovante de residência, Matheus. E esse canto coral, como é que funciona isso, Emerson? São aulas que nós vamos formar esse coral municipal, né, e com certeza um trabalho belíssimo, que vai ser ministrado pela professora Kelly. E esse coral, com certeza, vai representar muitos eventos aqui do nosso município. E, Matheus, é importante falar que não tem que ter experiência nenhuma de canto, tá? A professora vai preparar os nossos alunos para aprender as técnicas, para poder cantar afinação, impostação, enfim, tudo que é necessário para que possa participar do coral. Também informamos que o coral vai funcionar às sextas-feiras, das 19 às 20 horas, uma hora de ensaio semanal. Tenho certeza que, quem participar do coral, a vida muda, porque quem canta, né, Matheus, os males, espanta. Se a pessoa é muito tímida, você até citou aí da pessoa não precisar ter experiência, né, mas se ela também é tímida, tem um pouco de vergonha, dá para entrar nesse curso? Claro, eu acho que essa timidez é falta de segurança. Então, quando tem um profissional dirigindo o trabalho, com certeza isso vai por água abaixo, Matheus, porque o prazer de cantar e tocar as pessoas através das vozes é muito maior do que qualquer tipo de timidez. E ali é um grupo unido, né, o coral ali cantando, né, soltando suas vozes, com certeza isso tudo com o tempo vai ser superado, né, então, mesmo que tenha timidez, vai aprender a perder a timidez, e agora é um bom momento, né. Então, a partir dos 15 anos, você que gosta de cantar, quer participar gratuitamente do coral municipal, então, dirije-se à Escola Municipal de Música, e as inscrições estão abertas sem ainda um tempo definido, então, venha participar do nosso coral municipal. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.